Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. A afirmação de Jesus em João 14 horas e 6 minutos, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim, é uma das declarações mais poderosas e impactantes feitas por Ele. Essas palavras são um convite para seguirmos a Jesus e reconhecermos que Ele é a única maneira de alcançarmos a vida eterna. Quando Jesus diz Eu sou o caminho, Ele está nos convidando a seguir Seus ensinamentos e Seu exemplo. Ele é o caminho que nos leva à verdadeira vida e nos conduz à vontade de Deus. Seguir a Jesus significa confiar nele e crer que Ele é o único capaz de nos levar à salvação. Ao afirmar que é a verdade, Jesus nos ensina que só podemos encontrar a verdadeira felicidade e realização em nossas vidas se confiarmos nele. A verdade não pode ser encontrada em nossos próprios esforços ou na sabedoria humana, mas somente em Jesus. Quando seguimos Seus ensinamentos, estamos vivendo de acordo com a verdade de Deus e sendo guiados pelo Espírito Santo. A declaração de Jesus também nos ensina que Ele é a vida. Ele é a fonte de vida eterna e a única maneira de sermos reconciliados com Deus. Quando entregamos nossas vidas a Jesus, somos transformados e recebemos a vida que só Ele pode nos dar. Sua morte na cruz nos liberta do pecado e nos dá acesso à vida eterna. Mas a afirmação de Jesus também nos desafia a questionar nossa própria fé. Somos chamados a perguntar a nós mesmos se realmente estamos seguindo a Jesus, ou se estamos apenas seguindo as tradições e dogmas de nossa religião. Estamos realmente colocando nossa fé em Jesus, ou estamos nos apoiando em nossas próprias obras? A verdade é que sem Jesus, não podemos ter acesso ao Pai. Ele é o único caminho que nos leva a Deus. Não há outro meio de salvação além de Jesus. Ao reconhecermos isso, somos desafiados a deixar de lado nossas próprias ideias e a seguir os ensinamentos de Jesus. Portanto, a afirmação de Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim, é um convite para seguirmos a Jesus e colocarmos nossa fé nele. Quando fazemos, somos transformados e recebemos a vida eterna. Que possamos buscar a verdade de Jesus em nossas vidas e seguir seus passos, sabendo que ele é a única maneira de chegarmos ao Pai.